O Núcleo de Produção Audiovisual de ACUP visita o laboratório tecnológico do projeto Arte e Educação Passaporte para Formar um Cidadão, que as obras assistenciais comunitárias da Vila de ACUP realizam em parceria com a Petrobras, onde está sendo realizado o curso técnico básico de informática, manutenção em micro. Colhemos depoimentos de alunos que estão concluindo a primeira formação profissional deste curso. Com a preparação para o mercado de trabalho, com a área que está sempre crescendo, como a gente sabe, a tecnologia hoje está evoluindo e cabe a nós jovens nos prepararmos para estar adequados para o mercado de trabalho. Faço uma coisa muito importante para a gente, que é a formatação, que vai ser uma coisa muito importante no nosso dia a dia. Para a gente conhecer mais o interior do computador e saber usar as peças com confiança e com mais atenção. O curso está ajudando a gente a montar as máquinas, reparticerem as peças e isso aí a gente só tem a melhorar, porque muitas vezes nem a gente não sabe quase nada. Aí entra um curso que o professor ajuda ali bastante. O curso está sendo excelente para mim. E eu conheci sobre mais os periféricos do computador. Além disso, o professor ensina a gente a ser nos profissionais corretos, não picareta. Além de uma aula técnica, ele ensina também a gente a como agir na vida, ser uma pessoa correta. O curso de manutenção em micro proporcionou bastante conhecimento. Eu me sinto segura em fazer qualquer trabalho na área. Eu sei que ainda tenho muito o que aprender, mas na prática, com certeza, me saírem bem. O professor se empenha ao máximo para que todos nós saímos daqui profissionais capazes de lá fora estarmos aptos a trabalhar com a manutenção de micro. É isso que ele pretende, que todos nós saímos capacitados. Foi muito importante, porque com ele eu consegui entender muitas coisas que eu chamava outras pessoas para fazer em meu computador e hoje eu tenho segurança para fazer. E com esse curso também eu pretendo entrar no mercado de trabalho, ajudando a CUP a perder esse certo espartamar de cidade atrasada e ajudar a CUP. Foi muito importante não só para mim, mas para os moradores acupenses, porque trouxe a oportunidade de um futuro melhor. O professor Alianço Barbosa, com sua competência, ensinou os assuntos da melhor maneira possível para que fosse compreendido por todos e para fazer a melhor manutenção em micro possível, fazendo com que a CUP evolua. Dessa maneira eu me sinto segura em fazer a manutenção em micro e assim gostaria de agradecer a instituição pela oportunidade. Foi bom, que passou muitas coisas que eu não sabia e agora aprendi. Foi isso, aprendi muitas coisas. Foi muito bom para mim, pois aqui a gente pôde aprender algumas coisas em relação à programação, que infelizmente aqui a CUP ainda é muito carente dessa área de informática e manutenção. As pessoas precisam sair daqui da CUP e levar para outros lugares para poder ajudar a sua marca. E com esse curso é possível eu mesmo ganhar um dinheiro dentro da minha própria cidade, fazendo a configuração, a manutenção dos culturadores e moradores aqui da região. Foi de muita importância para o meu aprendizado, pois com ele aprendi coisas que eu não sabia, que era desconhecida. Também as aulas de cidadania foram muito boas para o meu aprendizado, para o meu crescimento como pessoa. O visor como tela de TV, o teclado acessível como book, para maiúsculo ou minúsculo é caps look, para mandar imprimir é ctrl-p, com os micros Samsung e LG e os programas que a Apple financia. A indústria da datilografia nunca mais vai fazer máquina olivete, e o planeta movido à internet é escravo da tecnologia. Quem se pluga em milésimo de segundos e se conecta ao portal e seus acéclas, basta apenas tocar numa das teclas que o visor nos transporta a outros mundos, desde a terra dos solos mais fecundos ao espaço onde o vácuo se inicia. Quem formata depois cola, copia e prende o mundo na grade de um disquete, o planeta movido à internet é escravo da tecnologia. A indústria se autodestruindo, descartou o compacto e LP, veio o surto da febre do CD e DVD, mal chegou, já está saindo. MD não há mais ninguém pedindo, no ADAT gravar ninguém confia, fita baixa, fita em boca, serve em tia e ninguém quer mais nem ver videocassete. E o planeta movido à internet é escravo da tecnologia. Brasil 7 é mais uma criação que nos nossos vizinhos deu insônia, o Silvan espiona a Amazônia evitando que haja outro espião. É por via satélite a transmissão que não tem transmissão por outra via. Uma antena sequestra a sintonia pra direct via Skynet. O planeta movido à internet é escravo da tecnologia. Transatlânticos no mar fazem cruzeiros e pelos micros das multinacionais. Hoje tem conferências virtuais com os executivos estrangeiros. O e-mail é correio sem carteiros, tanto guarda mensagem como envia. Os robôs usam chip, bateria e videogame é brinquedo de pivete. E o planeta movido à internet é escravo da tecnologia. Cibernética na prática e no papel, deixa os seres online e ganha ibope. Com o Word tem palme, laptop e ainda mais PowerPoint e Excel. É possível quem mora em Israel pelo mestre teclar com a Bahia. Se os autômatos ganharem rebeldia, tenho medo que a máquina nos delete. O planeta movido à internet é escravo da tecnologia. Pra prever terremotos e tufões, os sismógrafos têm números numa escala. E o trem bala é veloz como uma bala numa linha arrastando dez vagões. No Japão e na China as construções já suportam tremor e ventania. Torre, ponte, edifício, rodovia são perfeitos do jeito da maquete. E o planeta movido à internet é escravo da tecnologia. Nosso pouso na lua foi suave, um robô foi a Marte e se deu bem. Estão querendo ir ao sol, mas o sol tem de calor um problema muito grave. Mas a NASA não tem espaçonave que suporte essa carga de energia. Se for feita de fibra se desfia e de alumínio mostrengo se derrete. O planeta movido à internet é escravo da tecnologia. E assim, no ritmo desta tecnologia, encerramos mais uma reportagem do grupo de produção audiovisual de ACUP. E parabenizamos aos jovens que participaram do mesmo. Vamos juntar forças para mudar a realidade de nosso querido ACUP para uma perspectiva de um futuro melhor para os jovens acupenses. E aí E aí E aí E aí Obrigado.